Salve pessoal belezinha canal, pressione play games, PPGG na área, se você não segue nosso canal de lives ainda, mixer.com.ppgg, que é onde eu produzo a maioria do meu conteúdo aqui pro youtube, estamos aqui com o State of Decay 2, estamos voltando a nossa programação normal do canal, agora depois dessa loucura toda com o Minecraft Dungeons, se você seguiu o canal por causa do Minecraft Dungeons ou por causa do Bless Unleashed, acompanhe nosso conteúdo de State of Decay também, beleza? Se você não conhece o jogo, não está ambientado ainda, você vai passar a conhecer, eu estou com o projeto, vou trazer a série pro canal de 365 dias na zona de pesadelo, que é a dificuldade máxima do jogo, beleza? Eu estou com a minha comunidade aqui, que já tem 207 dias na zona de pesadelo, e há muito tempo eu estou jogando com essa comunidade, mas não trouxe nada pro canal, então eu vou começar com esse projeto agora, essa nova série. Então como toda segunda-feira Andead Labs faz série de State of Decay 2, a gente vai começar a fazer também na segunda-feira, talvez eu grave o final de semana e tal, ou em live, beleza? E toda segunda-feira eu salto no canal aí um vídeo com essa série em busca dos 365 dias, que é um ano de comunidade dentro do State, beleza? A minha comunidade é uma comunidade toda de membros da Garra Vermelha, eu tenho 10 membros, e dois membros convidados aqui, que foram pegos, né? Na hora de fazer aqui o legado do construtor, mais duas pessoas aí entraram no nosso clã, na nossa base aí, na nossa comunidade, e eu fiquei aí com 12 membros, beleza? Eu estou sobrevivendo aí no modo, eu ia falar apocalipse, mas é no modo pesadelo, beleza? Na dificuldade máxima do jogo. Quando eu estiver gravando conteúdo pra essa dificuldade aqui, se eu estiver ao vivo e tal, podem entrar na minha partida se vocês querem aí correr o risco, né, comigo, de perder o personagem ou não. Então, eu, nessa comunidade minha aqui, eu já perdi, tem 4 túmulos lá atrás, 4, já perdi 4 personagens dessa comunidade, todos os agentes da Garra Vermelha, beleza? Lembrando que os agentes da Garra Vermelha são contratados aí com recurso, deixa eu entrar aqui, ó, no Daybreak, recrutar agente da Garra Vermelha, 2750, então, de repente, a gente pode combinar também, eu tenho sobrando essa pontuação, A gente pode combinar também, inclusive, partidas do Daybreak, beleza? Nessa série, pra você que estiver precisando aí farmar alguma pontuação, ou se eu for, de repente, comprar alguma arma ali no negociante de prestígio, aí eu farmo mais um pouquinho pra estar jogando com vocês, beleza? Bom, é isso aí, eu espero que vocês curtam a série, eu vou fazer normalmente, o que eu faço, então você vai passar a conhecer o mundo do State of Decay 2 no modo pesadelo, tanto de dia quanto à noite, beleza? De repente, a gente até reveza, pra não ficar vídeos muito longos, a gente, numa segunda, solta uma gameplay à noite, na outra segunda, a gente solta uma gameplay de dia. Vocês podem me ajudar a decidir isso, nos comentários, quando a gente acabar com os núcleos pestilentos, nesse mapa aqui, só tem mais dois, eu acho que pode ter mais, tá? Quando eu tiver que mudar de mapa, a gente põe isso na série, vocês ajudam a escolher, etc e tal, beleza? Bom, espero que vocês gostem do conteúdo de State of Decay que eu tenho pra trazer pra vocês, a gente tá sempre acompanhando as atualizações, tá sempre soltando, Conteúdo de State of Decay no canal, tem playlist aí, deem uma olhada a qualquer coisa, beleza? A gente traz conteúdo de State of Decay, não com muita frequência, mas desde o lançamento, desde lá de trás, na época que eu estava buscando as conquistas, aí eu jogava bem mais, Eu fui o primeiro do Brasil, depois que lançaram as DLCs, a completar tudo do jogo, na época, o 23º no mundo, e depois que lançou a Joggernaut Edition, que eles colocaram mais algumas conquistas, Eu dei um gás aqui, mas não deu tempo de pegar primeiro lugar, e eu fiquei em 5º lugar no mundo, nas conquistas, né? Do jogo, a gente tem aí todas as conquistas, e primeiro do Brasil, não faço isso aqui pra me gabar, não é por isso que eu estou divulgando isso, beleza? É só pra vocês conhecerem um pouco mais da minha pegada com o State of Decay, eu tenho mais de 1.000 horas de gameplay, quem já acompanha o canal aí já sabe como é que é, No dia, inclusive, que eu fiz a conquista dos 100 dias do State of Decay, eu fiz no Mixer, foi a nossa melhor live da história, 62 pessoas no chat, batendo um papo, trocando uma ideia, Eu fui até de madrugada pra completar esses 100 dias, nesse dia que eu completei 100 dias, né? Foi uma época muito boa, e aí justamente nessa época, mais ou menos, que eu completei tudo que tinha pra completar no jogo, Depois vieram os Outfits, a gente fez um monte de live, eu já tenho todos os Outfits do jogo, beleza? Depois, se vocês quiserem, inclusive, que eu faça um vídeo, alguma coisa sobre os Outfits, Deixa aí nos comentários, eu faço um vídeo mostrando todas as roupas do jogo, por exemplo, se vocês quiserem, tá? Eu sou um amplo colecionador de armas do State of Decay, hoje, inclusive, eu achei mais uma arma que eu não tinha, E eu vou até rapidamente aqui passar pra vocês, é... Deixa eu entrar aqui... Ó, eu tenho hoje no State, 153 armas diferentes, então, de repente, a gente faz um vídeo também mostrando as armas, qualquer coisa, Se eu tiver armas repetidas, a gente pode trocar, se eu tiver armas que vocês não têm repetidas, Se vocês tiverem armas que eu não tenho, a gente pode fazer troca, beleza? Fiquem à vontade, sempre que eu estiver gravando ao vivo, Mixer.com.br ppg, cola lá pra não perder lives de State of Decay, a gente vai focar com o State na segunda-feira, beleza? Se eu abrir live no final de semana, eu aviso no Twitter, então me segue no Twitter, pressione playgg, Que é o mesmo endereço do YouTube, e vocês vão poder receber a notificação pra gente poder jogar junto aí, Porque toda vez que eu abro live ou tô jogando, a partida é sempre aberta, vocês podem estar jogando comigo, beleza? Bom, qualquer coisa, crítica, sugestão, ou qualquer outra coisa também, o canal é sempre de vocês, tá? O canal é nosso, tô sempre aberto, pode mandar DM pra mim no Twitter, conversar lá, a gente troca uma ideia, beleza? Tamo junto, State of Decay, série, 365 dias na zona do pesadelo, toda segunda-feira no PPDG, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, fui!